Senhor, eu preciso ver com os olhos da fé só a Tua mão coloca-me de pé pra continuar a confiar Senhor as circunstâncias sempre serão as lutas vêm pra me desanimar de continuar a confiar pois ano Tu abres meus olhos da fé desde o que sempre me pusestes de pé muitas promessas a brisa cumprir-se amor e mal ao Teu não existe nosso creio confiar nosso creio descansar se tu as doenças vão se cumprir nosso creio confiar nosso creio descansar porque não és homem para mentir tudo não mudasse nunca falhasse eu creio em Ti Dois ou de Olhos tu E vejo que sempre te pusestes em pé Muitas doenças a mim já cumpriste Amor igual ao teu não existe Muitas doenças a mim já cumprirá Muitas doenças a mim já cumprirá Muitas doenças a mim já cumprirá E para mim, tu não mudaste Tu nunca falaste Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti